Ae, 1 para o Brasil, 0 para o Egito, na casa, com vontade, teve chance para fazer 2, para fazer 3, depois soube sofrer, como se diz hoje no futebol, soube sofrer e o Brasil está na semifinal, 5 horas da manhã, horário de Brasília, você faz o seguinte, ou você não dorme, ou acorda bem cedo, 5 horas da manhã, de terça-feira, Brasil e muito provavelmente, muito provavelmente, o México que vai ganhando por 3 a 1, então uma semifinal, Espanha e Japão, eles que se peguem, e a outra semifinal, Brasil está garantido, Brasil, 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 Adeus!